Ok, pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula pra vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teorias evolutivas, tá? Um assunto novo, bacana, espero que vocês gostem. Bom, pra começar a falar sobre teorias evolutivas, a gente tem que citar alguns nomes importantes dentro do estudo de evolução. Esse talvez seja um dos mais importantes. Jean-Baptiste Lamarck, ou simplesmente Lamarck. Eu fiz um desenho aqui bem garinhoso, uma caricatura do cara. É um cara um gênio, eu sou fã, tá? Bom, vocês não precisam saber de história, de teórico ou de cada personagem da biologia, mas eu coloquei aqui uma data pra vocês terem uma noção de quando ele viviu. Ele viviu de 1744 até 1829. Em 1809, ele publicou um livro belíssimo que mudou a estrutura e mudou o olhar da sociedade da época com relação à evolução, tá? Esse cara foi responsável por liquidar o fixismo, que é aquela ideia de que as espécies foram criadas como elas são, tá? Foi o primeiro cara a falar sobre adaptação, né? O esforço de um indivíduo pra se adaptar ao ambiente onde ele vive, ok? Ele publicou as suas ideias que ficaram conhecidas na biologia como Lamarckismo, em 1809, num livro que, traduzido de forma literária pro português, significa Zoologia, Filosofia da Zoologia, ok? Basicamente, o que vocês precisam lembrar sobre isso? Duas coisinhas importantes relacionadas ao Lamarckismo, a síntese, tá? Lei do uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos. Isso aqui é muito importante pra quem vai prestar ele em vestibular, que é o caso de vocês. Quando se trata da lei do uso e desuso, tem que ficar claro o seguinte. Quanto mais o indivíduo requisita uma peça biológica, um órgão, quanto mais ele usa esse órgão, quanto mais ele trabalha com ele, mais esse órgão tende ao desenvolvimento, ao hipertrofiamento, tá? Agora, com relação a órgãos que não são requisitados por peças biológicas que não são usadas, quanto mais elas entram em desuso, mais elas tendem ao atrofiamento, ok? Algumas chegam até a virarem órgãos vestigiais, que são coisas que nós vamos estudar mais pra frente, fechou? Bom, com relação à transmissão dos caracteres adquiridos, Lamarck acreditava no seguinte, quanto mais o indivíduo se esforçava pra se adaptar ao ambiente, quanto mais ele mudava as suas características pra se encaixar no ambiente onde ele vivia, ok? Melhor ficava o seu grau de adaptação e essas mudanças iam sendo transmitidas pra sua prole, pra sua descendência. Hoje a gente sabe que essa ideia é falha, porque nós não transmitimos pros nossos descendentes fenótipos, nós transmitimos informação genética, os genes, ok? Bom, pra vocês entenderem isso aqui um pouco melhor, eu vou usar aí o famoso exemplo clichê da biologia, o exemplo do pescoço das girafas. Esse exemplo aparece desde livros do ensino fundamental até livros de um cursinho, ensino superior, mas é um exemplo bacana pra gente entender e ainda é muito usado em exercícios, tá bom? Bora lá! Bom, com relação às ideias lamarquianas ou lamarquismo, como explicar o tamanho do pescoço das girafas? Bom, segundo as ideias, as girafas que tinham um pescoço menor tinham que se esforçar muito, esticar bastante o pescoço pra alcançar ramos, folhas mais novas e nutritivas de árvores maiores. Esse esforço contínuo em esticar o pescoço pra se alimentar melhor foi causando um aumento, um alongamento do pescoço até chegar à condição que a gente conhece como tal, nos dias atuais, ok? Então, houve um esforço contínuo, tá? Pra aumentar o tamanho do órgão pra poder se alimentar melhor. E essa modificação causada por esse esforço foi sendo transmitida pras gerações subsequentes até chegar na situação onde a gente consegue ver girafas cada vez com pescoços maiores, ok? Lembrando, pessoal, só por curiosidade, que o pescoço desse animal tem o mesmo número de vértebras do seu pescoço, são sete vértebras, ok? Então, o que tá acontecendo aqui? O ambiente tá causando uma mudança. Então, o lamarquismo ficou muito linkado a essa ideia de que o ambiente causa mudanças. Vou até escrever isso pra vocês, ó. Segundo a ideia lamarquista, ó, o ambiente... ...causa... ...causa o quê, pessoal? Mudanças. ...causa o quê, pessoal? Ok? Em resumo, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu venho com as ideias de Darwin, ok? O Darwinismo. ... ...